O certo é aqui né Aqui ó, não tem placa, nenhuma utilização Aqui é o buraco de uma possível placa Aqui não tem Nem de um lado, nem do outro Apenas a faixa de pedestre ali Podem ver Que não sabe quem é preferencial de quem Que não sabe quem é preferencial de 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 quem é preferencial de